Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti Eu e a Alice, não se envolvemos, fui para a cama com a tua irmã Como é que tu e a Alice foram capazes de me trair desta maneira? Tu dormes comigo aqui, nesta cama, todas as noites ao meu lado Como? E depois ao mesmo tempo, como é que isto é possível? Aliás, a partir de agora não tens mais nada a ver comigo Tu sabes que eu sempre tive as minhas reservas em relação à Alice Eu nunca pensei que ela fosse tão longe E o resto, Teresa? O resto? Será que o resto também era mentira? Tudo o que ela me contou? As histórias que ela me contou? Será que era tudo mentira? Se ela foi capaz de fazer isto, tu tens o direito de pôr tudo em causa, Rita Tu sempre foste o meu melhor amigo O que se passou mudou isso tudo Tu não me podias ter feito aquilo que fizeste Fizemos os dois Não, foste tu que fizeste Miguel Eu até posso ter tomada a iniciativa, sim Mas tu já te perguntaste porque é que não fizeste nada para me impedir? Hã? Tu estavas bêbado, não estavas morto? Porquê que não paraste, Miguel? Vou ficar com o teu marido e vou ficar com a tua casa e vou ficar com a tua família Alice, tu estás aí longe demais Cala a boca Eu é que fico com tu Alice, cala a boca! Tu vais pagar por isto? Tu achas do que? Por me tens dado o quarto e por me trataste como uma empregada Tu achas do que? Eu sou uma esmola Estérica Estérica É para mim Tu és tão honrante Tão cheia de ti Tu não me toca a sua puta Não me toca a sua puta É verdade que vais trabalhar no banco do teu pai depois de acabares o estágio? Sim, é verdade Como é que tu cedeste à chantagem do teu pai? Eu pensei que tinhas princípios Marta, eu tenho princípios Vê-se Mal ele te tira o carro, recuas logo Marta, desculpa lá, mas quem és tu para me julgar depois daquilo que fizeste? Romão fez-te uma pressão e tu abandonaste-me logo Eu sou a estúdio Proteger É a minha filha Pois eu estou a fazer aquilo que acho correto Vê-se o meu pai me larga de vez Homossexualidade não é uma questão de hormonas Que os gays libertem e consigam atrair os heterossexuais Homossexualidade, tal como a heterossexualidade, é uma questão de apetência sexual Ninguém escolhe, as pessoas gostam e pronto Está a dizer-me que é normal ser gay? Não, não, o que te estou a dizer é que é normal procurar ter prazer Mesmo que seja com pessoas do mesmo sexo Mas eu sempre gostei de mulheres Eu acredito Mas foste para a cama com um homem Portanto, antes de começares a pensar no que é que está errado nessa ideia Tu dizes começar a pensar no que é que pode estar certo A minha deve ter trabalhos de casa Marta, Marta, vá lá Nós não chegamos tarde, a sério Aceita, vai ser giro E eu devo-te um jantar, lembras-te? Aceita, Marta, vai todos os dias que nós somos convidados para jantar Feliz, ainda por cima vocês fazem um casal tão giro, não é? Está bem Ah sim, é só um jantar também Boa Por que é que a vida não me deixa Cair nas garras da inveja Não me deixa